E teve mutirão de emprego em Valadares. O Miguel foi conferir e trouxe as oportunidades para a gente. O quarto mutirão de empregos foi realizado na Praça dos Pioneiros, no centro de Valadares. O evento ofereceu mais de 300 vagas em vários segmentos. O senhor Rogério deixou o currículo com algumas empresas. A esperança é a recolocação no mercado de trabalho. Eu entreguei para umas três empresas que me interessaram e eles ficaram de entrar em contato. Assim que avaliar o currículo da gente, eles vão entrar em contato. Me agradou a de vendedor de companhia telefônica, de celular e internet. O mutirão de empregos é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, em parceria com várias empresas da cidade. Esse programa busca conectar as pessoas que estão procurando oportunidade e as empresas que estão ofertando uma vaga no mercado de trabalho local. E aí a gente identifica que a Prefeitura identifica que a Valadares tem tido um mercado de trabalho bem aquecido. A gente viu aí que a Valadares ficou entre as 30 cidades que mais gerou empregos no ano de 2023 até agora. Em setembro também foi um saldo de empregos expressivo. Ficamos na 11ª posição no estado de Minas com o maior número de empregos gerados. Então, essa tendência de aceleração do nosso mercado de trabalho local, ela continua no final do ano. Porque no final do ano o comércio fica aquecido e a gente sabe que a nossa economia é muito representada por esses empreendimentos, o comércio. Então, esse programa vem para acelerar isso. Então, como ele faz essa conexão, ter esse momento de mutirão no final do ano ajuda a que esse processo de aceleração da nossa economia seja mais intensificado. 22 empresas participaram do mutirão. Quem não conseguiu comparecer, a secretária explica que as vagas podem ser conferidas no site da Prefeitura. As pessoas podem acessar lá também e participar e tentar uma oportunidade de acordo com a maior característica, suas experiências, seus estudos. Elas podem identificar qual oportunidade melhor encaixa no perfil delas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.